E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo E nesse vídeo de hoje, é um vídeo especial, vou bater um papo aqui com o Paulo Barreto Um amigo meu de longa data aí nas apostas esportivas A gente vai conversar, né? Vou apresentar ele a vocês, explicar como é que ele aposta Como é que ele enxerga as apostas também, eu acredito que vai ser um bate-papo bem bacana Aqui com essa férias, beleza? E antes de eu passar a palavra pra ele Quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito E comentem também aqui quem você quer que a gente entreviste aqui futuramente Em breve, sugestões de outros nomes também Tô aqui com a fera Paulo Barreto pela segunda vez, né? A gente tá aqui batendo um papo Aconteceu esse bate-papo, eu acho que em 2019, no ano passado Ali quando ele tinha iniciado o projeto do Arquibancada Cariri, o Arquibancada Brasil Acredito que talvez vocês conheçam que estão acompanhando aqui esse bate-papo E naquele bate-papo a gente falou muito sobre esses projetos que ele tinha Que hoje já tá numa pegada um pouquinho mais diferente E falou também sobre a questão de conciliar as apostas com o trabalho Até porque o Paulo Barreto é mestre em matemática Então vai render muita coisa aqui, né não, Paulo Barreto? Ah, cara, valeu Primeiramente aí agradecer o convite Agradecer toda essa turma aí que acompanha o seu trabalho E que também curte um pouquinho do meu trabalho também E é isso, cara, tamo aqui pra gente conversar, bater um papo, né? A gente conversa sempre E agora a diferença é que vai ser filmada É, é isso aí E eu falo assim, Paulo Barreto Parece que até a gente não é muito íntimo É porque dentro das apostas tem vários Paulos Tem o Paulo Salles do Clube da Pocha Tem o Paulo Augusto do próprio Clube da Pocha Tem o Paulo Barreto, daqui a pouco tem outro Então a gente tem que separar os Paulos Senão o povo vai pensar que a gente tá falando sobre um apenas Mas vamos lá Quem é o Paulo Barreto? Se apresenta aí pra galera O que você faz da vida, não só como apostador Mas é casado, tem filhos, tem quantos anos de idade, mora onde? Se apresenta aí pra galera Um disparate, um pequeno disparate Então, meu nome é Paulo Barreto Eu tenho 33 anos Sou natural de Fortaleza, Ceará Já rodei aí por várias cidades do interior do Ceará e da Paraíba E hoje moro em Barbália, né? Barbália é onde eu me criei ali como adolescente É, região do Cariri, pra quem conhece Oásis do Sertão Cheio de belezas naturais De nascentes e tudo mais E sou professor de matemática, né? Já faz bastante tempo Acho que mais de quase 15 anos, talvez Por aí, comecei muito novo Sou mestre em matemática Sou funcionário público concursado do estado do Ceará E da prefeitura do Trato Trabalho também em alguns cursinhos Esses cursos de pós-graduação E até tanta coisa que se for listar fica difícil E nas apostas Trabalho ali com o meu projeto Na Arquibancada Brasil Tenho alguns outros projetos de andamento Como o canal no YouTube Futebol e Apostas Junto com os companheiros Alexandre Lowe, Edu Panther E o Fábio Tipster Tô agora numa nova pegada aí Com o projeto também junto com o Sérgio S.F. Tipster Acho que eu nunca nem falei disso, né? Fiquei só mandando lá Mas a galera já reconhece quando eu falo Ah, você mandou lá no grupo, tal coisa e tudo mais E é isso Tem muita coisa na mente aí pra gente fazer Em 2021 2021 é um ano muito complicado Não como apostador Não nos meus projetos pessoais Mas no mundo como um todo A gente tá passando por uma situação bem complicada E até postei esses dias, né? Dizer que esse ano foi excelente É impossível diante de tudo que aconteceu Mas em particular foi um bom ano pra mim A que pese todas as notícias ruins Familiares que se foram e tudo mais É, querendo ou não Foi ainda assim Pra mim foi um ano de progressão Que a gente avançou um pouco Não avançou tanto quanto a gente queria Devido às circunstâncias, né? Da pandemia Foi um ano que atrapalhou muito Pra os apostadores Você ali acaba tendo que ver Enxergar as apostas de uma forma um pouquinho diferente O público sem estádio Cinco substituições E o calendário muito apertado Os jogos um em cima do outro Tudo isso afetou muito O cenário que a gente já esperava No início do ano Foi completamente diferente Mas é isso aí, cara O Paulo já falou um pouco do que ele faz Ele faz muita mais coisa Ele acabou esquecendo de comentar Sobre algumas situações aí Por exemplo Ele é sub-agente da Punter Place Um dos melhores sub-agentes Depois a gente vai comentar um pouco Sobre essa questão também Mas como foi que você conheceu as apostas? Como foi que você entrou nesse mundão, Paulo? Você aqui como sendo nordestino também Assim como eu Foi através das bancas físicas? Ah, foi sim, cara Isso aqui era uma febre, né? Aqui na minha região E no Nordeste como um todo E eu sempre fui um fanático ali Eu fico um tarado por esporte Muito por conta do meu pai Que gosta de todo tipo de esporte Que você possa imaginar Hoje eu gosto mais do que ele, né? Porque eu, por exemplo, gosto de futebol americano Que ele não gosta Mas ele gosta muito de basquete Muito de tênis, futebol De tudo Então eu aprendi ali com ele E comecei recreativamente Eu acho que com a maioria das pessoas Naquele imaginário Ah, cara Eu conheço muito futebol, né? Todo mundo acha que conhece muito Até tem aquele negócio Que o Brasil tem 200 milhões de técnicos Não sei quantos milhões de técnicos Porque todo mundo acha que entende mais Até mesmo que o técnico da seleção E eu não era o contrário disso, né? Achava que entendia muito Então achei que ia ser fácil Ganhar dinheiro com aquilo Comecei a fazer minhas apostas Em banca física E foi crescendo Crescendo, né? Esse gosto pela coisa Foram colocados alguns desafios Ali pra mim E eu fui vencendo Cada um, né? O primeiro deles, por exemplo Foi esse, né? Eu já tinha esse pensamento De... O pessoal chama de profissionalismo, né? Fazer apostas únicas E tudo mais E aí logo Que eu peguei uma sequência muito boa O pessoal aqui das bancas Me proibiram de fazer apostas únicas Então eu tive que passar pra fazer duplas Até hoje eu faço duplas Exatamente por conta disso Eu passei muito tempo Nesse método Porque se eu quisesse apostar Tinha que ser De duas apostas pra frente, né? O pessoal aqui Aposta muito em múltipla As bancas físicas Ainda tem muita força Aqui onde eu moro Quando a gente fala de site E tal Essas coisas Pouca gente conhece Tanto que Os meus clientes Poucos são pessoas Do meu convívio Aqui Das cidades que eu transito, né? Eu moro em Barbalha Mas eu transito pelo Juazeiro E pelo trato É por conta dos trabalhos aí Que eu faço Bacana Bacana demais O meu início foi bem assim Como você, né? E eu também tive problemas Com as múltiplas Com as bancas físicas Quando eu comecei Essa questão de apostar em simples E eu fazia uma parada Que os supervisores Ficavam doidos Aqui no Nordeste Tem uma banca física Muito famosa E ela eleva as odds Ela eleva até No geral Você vê uma banca física Ela vai diminuir as odds Em relação às casas De apostas online Mas essa banca física Ela fez tanto sucesso Inclusive patrocina hoje O Fortaleza Porque ela subia as odds E aí ela encontrava Ela dava duas cotações Um em 95 Para um lado E um em 95 Para o outro E eu como era cambista Eu tinha comissão Em cima da aposta feita ali Eu ganhava 5% 10% A aposta estava do lado E aí no final das contas Ganhava bem em comissão E isso não consegui fazer Isso por muito tempo Porque os supervisores Tomavam as maquininhas De mim Eu tive duas E acabei perdendo E partindo para as casas De apostas online Tive que me adaptar Ao universo online Eu estava muito adaptado Àquela questão De fazer ali Uma dupla Uma tripla E eu percebo Que Paulo Isso você trouxe até hoje Essa questão De você não poder Se fazer simples Mas poder fazer duplas É até um projeto Que você toca até hoje Eu queria que você falasse Mais sobre essa questão Porque assim Muita gente fala Dupla não é lucrativa A longo prazo Mas você está se mostrando Lucrativo Ter um bom registro De apostas Em duplas feitas E consegue ter Um resultado muito bom Unidades conquistadas Em termos de ROI Também a gente tem Uma lucratividade boa Ali no seu serviço De duplas Como é que você enxerga Tudo isso E como é que você debate Com o cara que fala Que dupla não é lucrativo Cara Isso é complicado Assim Porque eu sempre tive Essa coisa do desafio Você me conhece um pouco Então eu sempre Tentei sair um pouco Ali da caixinha De tudo que as pessoas falavam Para tentar fazer outras coisas Obviamente Eu não estou aconselhando Quem está escutando Esse vídeo Ah Se o cara fala assim Então eu vou fazer o contrário Então eu vou fazer de outro jeito Não é dessa forma O que é que eu quero dizer É que você não se paute Pelo sucesso Das outras pessoas Você ver um cara Que fez sucesso E se espelhar Um pouco nele Tentar entender Como foi que ele chegou lá Isso é ótimo Isso é muito bacana Agora se você tentar copiá-lo Isso não vai funcionar Porque ninguém vai fazer igual a ninguém Eu posso falar que todo o meu método Exatamente como eu faço E mesmo assim Não vai ter quem consiga replicar Porque a subjetividade Está dentro de tudo Está dentro Inclusive até das estatísticas Eu recebo muito essa pergunta Fugindo já da sua Ah E apostar só por estatística Funciona e tudo mais Até mesmo Quando você vai pegar as estatísticas Também é subjetivo Porque quais estatísticas Eu vou escolher Que recorte Eu vou fazer Então isso É da subjetividade De cada um Então a mesma coisa Com as duplas Todo mundo falava isso Eu contra-argumentava Só que Esse pensamento Essa coisa enraizada De ser assim De ser assado E do poder de convencimento Que algumas pessoas do meio têm Que só aquilo funciona Foi bem complicado Ainda é bem complicado Mas assim Como é que a gente pode mudar Mostrando resultados Isso mostra resultados Se foram resultados validados Então eu fico muito feliz Com esses projetos Eu fiz seis projetos públicos Cada projeto desse aí É com O Menor teve 22 apostas E teve outros que teve 35, 40 Que eu sempre estabeleço um mês Ou um campeonato Sempre ficamos no green Durante aí dois anos Então acredito que isso Pra mim É longo prazo Pra outras pessoas Podem ser curto prazo Não sei É outra coisa subjetiva Pra se falar Mas é isso Não pense Que você não é capaz Que você não pode Você tem um jeito Você consegue fazer aquilo Tá aí os mercados de escanteios Por exemplo Crescendo na cena E até pouco tempo Todo mundo falava mal Ambas marcam Era um mercado O pessoal tinha muito preconceito Era coisa de banca física Quando eu comecei lá Nas apostas Os grandes nomes Condenavam demais O mercado de ambas marcam E hoje Também é um mercado Que ganhou o seu espaço Então é isso Daqui a pouco Pode ser os cartões Então você tem que procurar O que você consegue extrair valor E não o que as outras pessoas dizem Sim Uma coisa que eu me atento Em relação às duplas Quando o pessoal Pretende fazer Ou faz Elas erram muito Na questão de forçar Eu percebo que Nos seus projetos Você não está fazendo dupla Todo dia Você não está fazendo dupla Toda hora Você tem os campeonatos Você cobre Que você vai lá Acompanha Analisa Vê quando é uma boa oportunidade E faz Então o cara Que quando vai fazer a dupla Ele geralmente quer fazer Todo dia Toda hora Um ano de manhã Um ano de tarde Outro de noite E quer ser lucrativo Dessa forma Eu acho que Ele acaba forçando muito a bet Fazendo dessa forma E é diferente Do que você faz hoje Por isso você tem sucesso Você analisa bem E filtra bem Eu acho que isso aí É o principal Quando o cara me pergunta Como começar Eu digo Comece fazendo tudo É como se fosse uma metralhadora Você atira para todo lado Um desses tiros Vai acertar o alvo Entendeu? Só que se você começar Muito restrito Ah, só funciona O mercado de renda Que é para as diárias Que é uma coisa Que a gente prega bastante Que é o mercado Não sei se é o melhor mercado Mas é o mercado Que tem mais liquidez É o mercado realmente Mais profissional É o mercado Que você consegue sobreviver Muito mais tempo Nas apostas Porque se a sua banca crescer Você vai precisar Do mercado Que tem essa liquidez Para te dar Então tem vários fatores Mas o que eu digo é isso É você tem que atirar Realmente para todo lado E a partir daí Você sai filtrando Sei lá De dois em dois meses De três em três meses Cada um tem o seu tempo Você vai tirando Vai tirando Vai tirando Vai tirando Até ficar aquilo Que realmente você é bom E você para de dar dinheiro Para as casas de apostas Tem um mosquito passando Aqui toda hora Daí vai aparecer Porque você não tomou banho Hoje aí Não é? Porque choveu Quando chove Aí fica assim E aqui estava pintando também Quando eu vou para o interior Lá chega mosca Não sei o que é aquilo É a mesa E aí é tudo limpo Mas as moscas tomam conta É isso Coisa que acontece no interior Mas em relação A seu trabalho Cara Eu acho que é a pergunta Que não quer calar Que todo mundo já Se colocou na cabeça Logo quando viu Esse bate-papo aqui Mestre em matemática Tem facilidade Em relação às apostas A matemática auxilia Em alguma questão É mais fácil ser lucrativo Por você ser mestre em matemática Como é que é tudo isso aí? Eu acho assim Que ser matemático Como eu sou Não me dá Uma super vantagem Dentro do mercado Isso eu acredito que não Já falei algumas vezes Sobre isso Mas o que eu tenho Para dizer para as pessoas De um modo geral É que um conhecimento Básico de matemática É necessário E importantíssimo Para você sobreviver Dentro do mercado Porque qualquer coisa Que se fale Quando é que você vai ser lucrativo? Quando você consegue Vencer as casas de apostas Para você vencer as casas de apostas Você precisa calcular probabilidades Como você faz esse tipo de cálculo É como eu disse Tem a subjetividade Cada um calcula de um jeito Cada um pensa de um jeito Cada um pondera algumas coisas E outras deixa de lado Entendeu? Se tivesse um algoritmo Que te desse Ah, valor E aqui não tem valor Sempre com as mesmas coisas Eu já disse isso Os caras mais ricos Do mercado Já teriam quebrado as casas Seriam quem? Os doutores em estatística E aqueles super gênios Do Vale do Silício Eles já tinham criado Um robô aí Que estava Ganhando dinheiro Da Betfair Da Panther Place E de todas as outras casas aí Então Tem que ter calma nessa hora Outra coisa O conhecimento de matemática básica Vai te ajudar A não Ser tão perdedor Não quer dizer Que vai te tornar lucrativo Outra coisa é Quanto mais conhecimento matemático Você tem Mais você consegue entender Algumas coisas Então, por exemplo Um gráfico Todo mundo olha para um gráfico E vê só Ah, aqui está subindo Estou no lucro Aqui está descendo Estou no prejuízo Mas como é que você interpreta isso? Você precisa de conhecimento matemático Para isso O que significa O pessoal fala de Regressão à média Eu acho muito engraçado Regressão à média Mas por que existe A regressão à média Por que é assim Por que funciona dessa forma A regressão à média É só você está ganhando Depois você vai perder Obrigatoriamente É dessa forma Então, assim Tem várias coisas Que eu poderia falar aqui bastante Mas é isso É a mesma Ah, faço uma comparação muito boa Que é com os comentaristas esportivos Então, eles conhecem muito mais do futebol Do que a maioria das pessoas Não necessariamente Eles são mais lucrativos nas apostas Tem vários aí Que enveredaram pelas apostas E cada vez vai ter mais Pelo menos na minha visão A gente está caminhando para isso Então, é isso Então, quanto mais você souber de tudo Mais isso pode te ajudar nas apostas Quanto mais você souber de futebol Mais vai te ajudar Quanto mais você souber de matemática Mais vai te ajudar Quanto mais conhecimento de mundo Você tiver Mais isso vai te ajudar Sim Interpretação de texto Você tem que saber ler as coisas Muita gente tem essa deficiência É uma deficiência escolar Da comunidade Da sociedade brasileira como um todo Verdade Muita gente já vem com essa falta de conhecimento Tanto da interpretação de texto Quanto da matemática em si Mesmo que seja básica Porque ela está presente ali Quando a gente vai analisar um jogo Porque nós somos apostadores Mas também somos analistas de probabilidades Quem apresentou esse tema para mim Foi o Eric Feitosa Eu achei bonito esse nome Analista de probabilidades E você falando sobre esses conceitos matemáticos agora Eu só percebo que se encaixa cada vez mais Com o que a gente faz A gente tem que analisar as probabilidades E a gente tem que analisar também Os nossos números dentro da planilha E até para criar a nossa própria planilha Fazer filtros dentro das nossas apostas Dentro do nosso volume de apostas A empresa tem um certo conhecimento Ela tem Excel também E quem não tem esse conhecimento Infelizmente vai sofrer muito Quebrar a cabeça Ou querer que outras pessoas façam por ele E sofrer muito nas apostas Então são exemplos práticos De que a matemática está presente Mas não é aquela matemática aprofundada É mais a matemática básica Isso, você conhece Você consegue com o conhecimento básico de matemática Ter bons resultados Algumas pessoas têm um dom Para tudo tem pessoas que têm dom E tem gente que consegue ali pelo feeling Pela coisa Dar resultado Mas essa é uma parcela muito, muito, muito minúscula Dos apostadores Então para ter sucesso Realmente você vai ter que precisar Se debruçar sobre esses conteúdos de matemática Se debruçar sobre o jogo Você tem que ler sobre o jogo Entender de tática Entender de técnica Entender como é que o time funciona Você tem que ser um pouco técnico também Para poder saber ler as partidas Sim Cara, agora você falando sobre esse tema Eu lembrei que meu padrasto Ele é formado em estatística Cálculos e estatísticas Alguma coisa assim E aí ele de vez em quando Ele pega um papel lá Aí começa a fazer umas contas meio malucas E diz Ó, vou fazer assim E ele aposta na banca física Até hoje Aí vou fazer dessa forma aqui Aqui ó Que não tem erro não Você vai ver como é que vai ser O resultado final Você já colocou na cabeça Alguma coisa assim De se aprofundar em alguma área Da matemática Para tentar extrair algum valor De forma maior dentro das apostas Já, né Eu já criei alguns modelos Baseados nisso Né Tô Tô pra lançar um curso, né Inclusive Eu queria lançar um ebook Matemática para as apostas Matemática básica para as apostas Só que aí o tempo tá curto Pra escrever e tudo mais Eu tô junto com o Augusto Pra Fazer um curso aí Que a gente quer lançar Que vai unir Apostas Matemática E planilhas Então Estamos montando ali Algumas planilhas Para auxiliar aí O apostador Bacana Show de bola Já vou ficar Atento aqui Porque eu também quero Aprender um pouquinho Sobre Essa matemática Que assim Na época que eu Eu sempre Eu Quando eu estudava bem Mesmo na escola Eu era um bom aluno Mas eu nunca Era estudioso Eu sempre Me juntava com a galera da bagunça Me juntava com a galera Dos esportistas Que era Só queria jogar bola Viver na quadra No intervalo Eu até matava a aula Pra ficar na quadra também Então Em muitas situações Eu era até Eu já fui Já fui de pior aluno Até melhor aluno Pra você ter noção De como era Que eu não tava nem aí Mas nunca reprovei na vida Então Fique interessado Nesse material aí Matemática Porque Em algumas coisas Eu fugi da escola E não aprendi Isso acontece com todo mundo Eu gazeava aula de inglês Achava que o inglês Não servia pra nada Só moro no Brasil E me arrependo Até hoje Assim Eu tive muitos professores Muito bons mesmo Em inglês E Era uma coisa assim Que eu não valorizava Saia da aula Ia jogar bola Também Tudo mais Então Isso é normal Eu hoje fico correndo atrás Do prejuízo aí Vamos aprendendo Porque é muito importante É também Eu tô fazendo inglês agora Fazendo cursinho em inglês Parou por causa da pandemia Mas Tô nativo Estudando o inglesinho também Cara E Você fazendo tudo isso Que você falou Dentro das apostas E na sua vida profissional Também Como professor De matemática De De colégio De Universidade De cursinho Como é que você consegue Conciliar tudo isso? Como é que sua Rotina é Diariamente? Cara Foi muito difícil No começo Porque uma coisa Ficava ali Interferindo na outra Sei lá Você começa a assistir Um jogo Começa a fazer uma coisa E Vai comendo o espaço Ali da escola A mesma coisa O contrário Você tá cheio de prova Pra Corrigir Pra elaborar Aula pra Planejar E tudo mais E aí As apostas Ficam um pouquinho de lado E tudo Mas com o tempo Cara Eu fui Administrando melhor Isso Eu fui Melhorando Isso aqui vai ficar assim Isso aqui vai ficar assado E Foi a especialização Que eu falei lá no começo Eu comecei fazendo várias coisas E fui me especializando E reduzindo E reduzindo Reduzindo Até o momento Que isso encaixou perfeitamente As duas coisas Tive muito apoio Da minha Antes namorada Hoje esposa Ela me ajuda Bastante A gente faz a agenda Do mês Da semana Das coisas Planeja tudo Ela me dá muito suporte Pra fazer as coisas Me dá muito apoio também Me dá os toques Já tá bom Já passou a manhã Todinha nisso aí Agora tá bom De fazer outra coisa Então é isso Acho que O apoio dela Essa questão da especialização Do menos é mais Foi uma coisa que Eu levei muito a sério A partir de 2018 Menos é mais E graças a Deus Vem dando bastante certo Cada vez eu venho Reduzindo mais as coisas E os resultados Vêm melhorando Então quantidade Não é qualidade Sim A organização É essencial Pra gente conseguir Cumprir com todos Os compromissos Separar cada coisa Pra que uma não atrapalhe Pra que uma não atrapalhe a outra Aí você falou Da questão da sua namorada Que hoje é sua esposa Hoje eu percebo Pela minha experiência Que eu tenho O apostador é meio solitário Meio ao seu convívio social Eu sou apostador Mas eu conheci alguém daqui Meu vizinho Ou familiar Ou até amigo Do tempo de escola Que também aposta É difícil de encontrar Eu vejo um ou outro Que era talvez Um homem de infância Que eu não tenho muito contato Você também aposta Caraca Vamos conversar sobre isso É difícil a gente encontrar isso E como é que é No seu caso Você que mora em Barbália Na região do Cariri Eu sei que tem muito apostador De banca física Isso a gente tem muito E consegue conversar Sobre os caras Mas a conversa É totalmente diferente Que os caras Aposta casa seco Em vitória Empate Ambas marcam Ambas não marcam Impa Pau impa Aposta casa Aposta moto Isso também Principalmente na região De Itabaiana Lá Os caras apostam Caminhão Aposta tudo aí E aí Como é que Pra você Como foi no começo E como é hoje também Essa questão Do seu convívio social Entre apostadores Você mantém contato Frequente com o cara Da banca física Você tem pessoas próximas A você Não online Porque online A gente tem muito Diariamente A gente tem 200 Quantos amigos A gente consegue Acumular online Mas pessoalmente mesmo Como é essa questão Pra você Como foi no começo Cara Assim Eu acho que Eu estou com muito cara E aí os caras Tudo eu começo com cara Então Eu acho Que vindo da matemática Isso não foi muito problema Pra mim Eu sou um professor De matemática Mas no meu convívio social Eu não converso Sobre matemática Com meus amigos Então Já estou acostumado Com isso Então a mesma coisa Ficou para as apostas Então Sei lá Vou os caras Às vezes eles falam Às vezes vão me ver No Instagram Aí Diz uma piada E tal Aquele negócio Mas assim Pra conversar mesmo De aposta É só com Pessoal virtual mesmo O cara mais próximo Que eu conheci Foi o Ricardo Inclusive ele estava Fazendo minha tutoria Está mandando o Betis Muito bem Lá na Série B Ele mora aqui no Juazeiro Que é próxima Próxima minha cidade Mas eu nunca vi ele Você acredita Ele mora próximo aqui Mas a gente nunca se encontrou Teve a pandemia E tudo Então É a pessoa mais próxima Mas mesmo assim Ainda converso virtualmente Os meus amigos É muita brincadeira Eu sou um cara muito extrovertido Fora das apostas E fora da sala de aula Na sala de aula Eu tenho aquela forma de mal Os alunos têm muito medo Então Se você olhar no meu Instagram Por exemplo Nas minhas redes sociais Não tem muitos alunos meus Que me seguem Uns porque não gostam de aposta E outros porque Eu sou meio chatão Entendeu Sou um professor de matemática mal E É isso Então Não tenho esse convívio Assim com as pessoas É tudo online mesmo Às vezes eu converso Com a minha esposa Sobre as apostas E tudo Cada vez ela entende mais Cada vez ela Ela fica mais por fora Mas cada vez ela Procura mais A gente fez uma banca Para ela Há uns quatro meses atrás Para ela seguir um serviço E tudo Para ela ir se adaptando Aprendendo Cada vez mais coisas Ela gosta muito do UFC Às vezes ela brinca Disse que vai ser Tipster do UFC Eu já não conto muito não Mas De vez ou outra Eu assisto com ela É a mesma coisa aqui A minha namorada Já fez meu suporte Em algumas consultorias Que eu prestei Alguns serviços Hoje ela também segue Os tips que eu coloco Para ela seguir E vai fazendo as apostas Vai fazendo Geralmente É porque assim O pessoal tem que entender Que às vezes Ele conhece as apostas E ele se sente sozinho Ele não tem ninguém Para conversar sobre isso E realmente é difícil Até para a gente Que já tem uma certa visibilidade A gente tem um convívio social Entre apostadores É um pouco difícil Eu conto no dedo aqui Apostadores que eu conheço Que são de Aracaju E é Devido à rotina De cada um A gente é difícil Se encontrar Por exemplo O Eric Feitosa Desde o início da pandemia Que eu não vejo ele A pandemia afastou a gente Mas ele é da mesma cidade Quase colado Mesmo bairro E tem muita coisa em comum Mas Infelizmente A gente não está Todos os dias Assim se encontrando Então Quem é apostador Que se você está iniciando agora Você tem que saber que É um pouco solitário Essa caminhada nossa E você vai encontrar Muito mais amigos Aportadores Online Do que Pessoalmente Você falou Essa questão De ser professor mal Paulo Mal em que sentido? Você cobra demais? Você exige demais? Eu sou exigente Sou exigente Muito exigente Bacana É porque assim Cara Eu acredito na educação Pelo exemplo E como foi que eu aprendi Quais são os professores Que eu tenho assim Na minha cabeça Que mais me ajudaram O que eu mais aprendi Com eles Era esse pessoal Que era mais exigente Que pegava mais no pé Hoje a gente tem Uma complicação muito grande Aí eu vou fugir um pouquinho Do tema das apostas Da questão escolar Na minha época de estudo Eu tenho 33 anos Não faz tanto tempo assim Não se tinha celular Estava no ensino fundamental Não tinha celular ainda Entendeu? E você não tinha muitas opções Era jogar bola na rua Era soltar pipa Era coisas que você mesmo Inventava ali da sua cabeça Videogame era uma coisa Do outro mundo assim Quando eu vi um Nintendo Meu irmão mora em Fortaleza Mais velho que eu Eu ia pra casa dele Aí ele tinha um Nintendo lá Pra mim era coisa absurda Assim Uma coisa mágica E hoje Fora da escola Você tem um mundão de coisas aí E com facilidade Quem tinha um Sei lá E tinha um carro Era hiper rico Né? Assim Meus colegas Quando na adolescência Tinha uma moto Cara Era coisa de outro mundo Assim O cara que tinha uma moto Ele era o O chefão de tudo Assim E hoje E hoje não Todas essas coisas Tem facilidade Você tem facilidade Pra se divertir Você tem facilidade Pra sair Até nas camadas Menos favorecidas Da sociedade Tudo tá mais fácil Entendeu? Então a escola Não tem muita coisa Atrativa Entende? Então isso é difícil E pra você Chamar a atenção Desse aluno Que tem tantas outras Coisas fora Muito mais interessantes Muito, muito, muito Mais interessantes Do que tá ali Sentado E assistindo a sua aula Entendo aquela lousa E a escola não mudou A escola tá do mesmo jeito Que era Quando eu estudava Dá um livro Já foi O que mudou É que às vezes Não tinha o livro Pra todo mundo Que a gente estudava Na escola pública Agora tem Mas é basicamente A mesma coisa É aquela mesma estrutura Aquele mesmo espaço físico E as coisas não são mais assim As profissões são outras Entendeu? A nossa época O cara queria ser jogador Os pais queriam que fosse Médico e advogado Hoje o cara quer ser Tipster Hoje o cara quer ser Jogador de CS O cara quer ser designer O cara quer ser Trabalhar em casa Com computadores E tudo mais Coisas que não existiam Nessa época E ali A escola era um ambiente Pra você ver seus amigos Hoje seus amigos estão aqui Aqui estão seus amigos Isso é verdade É verdade, cara Mas A gente tem que se adaptar A tudo isso E como é que você traz Essa sua didática rigorosa Para as após-esportivas Você também é rigoroso Com seus alunos Com os típios Que trabalham junto com você Como é que é tudo isso? Cara Pior que não Assim Não sou no sentido Desse rigor Quem trabalhou comigo Eu levo muito mais Para esse meu lado Fora da escola Sou um cara Afaz Um cara fácil De conversa Quem me acompanha De algum tempo Sabe Nunca me meti em treta Com ninguém Não Porque não discorde Das pessoas Eu só acho Que não faz muito sentido Eu ir para as minhas Mídias sociais E apontar o dedo E apontar o dedo Ah, isso aqui é certo Isso aqui é errado Fulano fez isso Fulano fez aquilo Isso não é muito de mim E com as pessoas Eu geralmente sou assim Uma característica Mais dura Vamos dizer assim É que Eu falo logo Tá entendendo assim Eu sou bem direto Eu falo Se eu estiver me incomodando Uma coisa Eu vou lá para você Vou falar E é isso Basicamente E com os meus alunos De tutoria Aí uma coisa Que eu levo da escola É isso É exercício Não adianta Só teoria Tem que ter prática Então sei lá Eu estou te ensinando A precificar Então vou passar Um exercício Para você Sobre precificação Você vai precificar Tantos jogos Por tantas rodadas E vai anotar E vai fazer Para a gente ver Se funcionou Na minha tutoria Agora Tem uma parte Lá para falar Da prática Então os caras Que fizeram a tutoria Eles foram lá Para o meu canal Para eles sentirem Como é O cara trabalhar Publicamente Ver como é Outra coisa bacana Que eu fiz Foi o seguinte O valor que eles pagaram Da tutoria Eu depositei em uma conta E essa conta Eles mesmo trabalharam Com dinheiro real Coloquei a minha Na reta Que é uma coisa Que eu falo muito Esse ano Skin in the game Colocar a pele em risco Então para você Falar alguma coisa Você tem que mostrar Que você também faz Entendeu Então assim Eu não gosto Desse negócio De estar Mostrando a minha banca E tal Isso aí Eu acho muito Mas quanto mais Você mostrar As pessoas Que você faz Realmente aquelas apostas Você confia naquilo Então foi assim Que é a maneira Que eu encontrei De mostrar a eles Que eu confiava No trabalho Que eu ia desenvolver Com eles Está aqui o dinheiro De vocês Eu vou arriscar O dinheiro Que já é meu Porque vocês pagaram Pelo conteúdo Que eu estou dando Eu vou arriscar Junto com vocês Porque eu tenho certeza Que se se dedicarem O retorno O retorno que eu vou ter Ainda vai ser maior E a gente vai aumentar Essa banca E tudo mais E aconteceu O Matheus hoje Trabalha comigo E começou assim Mostrou o trabalho E tudo Mostrou dedicação Muito mais responsabilidade E também foco Para poder assumir O dinheiro Do investidor Isso é muito bacana Em relação A seus projetos Você falou Da prática Quando você executa Você executa vários projetos Você tem um projeto De dupla Você tem um projeto Do futebol cearense Você tem um projeto Do futebol brasileiro Você tem um projeto Do futebol europeu Qual que Mais se destaca Em relação a todos esses Porque assim Quando alguém Fala meu nome Vai lembrar o que Que eu aposto Em handicap asiático E eu faço Futebol brasileiro E o Paulo Barreto É o Paulo Barreto De que assim É o Paulo Barreto Que faz as duplas É o Paulo Barreto Que faz um trabalho Excelente no futebol cearense É difícil até A gente saber Onde é que você é melhor Entendeu Então cara Eu acho que ficou muito Uma imagem E até errónea Do Paulo Barreto Da Vaz Principalmente no ano passado Por que né Por conta de trabalhar No campeonato cearense Campeonatos menores Até Campeonato sub-19 Do cearense É eu lembro Do cearense sub-20 Copa Fares Lopes Segunda divisão cearense Primeira divisão Acompanhando os times cearense Ao longo da série D Série C Série B A série A na verdade Isso Aí ficou conhecido por isso Aí eu tive um grupo Também né O grupo do Camarote Que fez muito sucesso E muito desse sucesso Veio de unidades conquistadas Na Vaz Só que eu não era Eu sozinho Tinha uma equipe ali Chegou a ter Dez tipos Se não me engano Pessoal muito bacana Inclusive Foi uma experiência Muito boa Então eu fiquei Muito conhecido por isso Onde eu era exatamente Não exatamente o contrário Sabe Mas o meu carro-chefe Sempre foi os handicaps Asiáticos também Então é assim É o mercado que eu me sinto melhor Eu me sinto mais confortável E tudo Mas acredito que eu não sou conhecido Por isso Eu acho que eu sou conhecido Mais como o Paulo Professor de matemática Das apostas Eu acho que é mais isso Eu faço muita coisa Mas eu acho que não colou Nenhum desses projetos Assim na minha imagem Acho que colou Mas é isso Tanto é que as pessoas Toda vez que me chamam Para uma entrevista Para uma coisa e tal Vamos falar de matemática Nas apostas Matemática nas apostas Matemática nas apostas Acho que ficou isso Mas enfim Fico feliz A galera Consumir Os meus conteúdos Os meus produtos Procurar ajudar Da maneira que posso E a gente vai Se moldando E eu comecei Dessa forma A mostrar o meu trabalho Eu fazia muita coisa E me fechei para isso Para o futebol cearense E tal Aí agora Eu estou retornando A abrir o leque E fugindo Do Cearense sub-20 Cearense sub-19 Esse tipo de competição Até mesmo Da série D Porque hoje A minha realidade Não condiz mais com isso Eu não consigo mais apostar Na várzea Diante Das coisas Que eu já faço É Uma coisa até Que o cara tem que Ter um pouco de humildade Então Sendo bem humilde Eu não consigo mais concorrer Com outros tipsters De mercado europeu Porque Meu tempo é curto Então eu chego depois Pego odds piores Não tenho Tanto tempo Para me dedicar A um estudo Grande E cobrir só O futebol cearense Não vai Trazer um retorno Para o público Que for me acompanhar Eu como apostador Não consigo mais fazer bet E eu como tipster Vamos colocar assim Não consigo entregar O melhor Que eu poderia Para o pessoal Que me segue Então É por isso que até Voltei agora Para o futebol europeu Exatamente por isso Para pegar Limites maiores E tudo mais Bacana E como é que é Essa questão também De trabalhar em equipe Porque eu lembro assim Que no começo A gente não tinha Apostadores Trabalhando em equipe Eu lembro que Até surgiu Camarote Era Cada um por si Era tipster de várzea Era o tipster da várzea O tipster de futebol brasileiro Era o tipster do futebol brasileiro O tipster do futebol europeu Era o tipster do futebol Europeu Depois que você lançou O camarote Que era um serviço Onde era uma equipe Que trabalhava junto Analisando os jogos Depois essa equipe Se desfez Mas eu acho que Ficou um legado E um aprendizado Que o trabalho em equipe Ele é muito aproveitado E hoje a gente vê Por aí Uma equipe de tipster Trabalhando com a várzea Do futebol brasileiro Três tipsters No mesmo serviço Trabalhando junto Se ajudando Dando dicas de aposta Tem isso no futebol europeu Também Três caras Se ajudando Compartilhando as apostas Então como é que você Enxerga essa questão De trabalhar em equipe E se você avalia também Que realmente não tinha antes Depois que você passou a fazer Outras pessoas Se identificaram E começaram a fazer também Cara De certa maneira De certa maneira Eu acho que consegui Dar uma mexida ali Com as estruturas De como funcionavam Os serviços E tudo mais Então isso pra mim Foi o maior legado É muito complicado Trabalhar em equipe Só que é muito complicado Você trabalhar sozinho Quem ficou nessa Ficou pra trás Era acostumado Então esse pra mim Perto Ver que esse cara Que tenta fazer tudo Não consegue Esse cara pode olhar pra mim E criticar agora Mas Paulo Você faz o futebol brasileiro Faz o futebol europeu Acabou de falar Que não tem mais como Aí peraí Tô devagar Eu tenho que explicar Qual o futebol brasileiro Que eu faço Série A Com altos limites Série B Eu já não faço mais Quem faz é o Matheus Trabalha comigo Entendeu Então são só duas séries E ele é quem faz Faço um pouquinho Ali da série C Só que não publico Muita coisa da série C Porque os limites São baixos A gente tá com um problema Muito sério De limite na série C E no futebol europeu É só as quatro Grandes ligas Só a primeira divisão Então não é 300 milhões De campeonatos Entendeu Então É isso Acho que quanto mais Você conseguir restringir Desde que não seja no começo Pra quem tá iniciando Não pense nisso Quem tá iniciando Vai atirando pra todo lado Depois você Principalmente anote Mesmo que seja no caderno Se você não tem planilha Não tem facilidade Anote no caderno mesmo Não vai ser muito difícil Você enxergar Onde é que você tá perdendo não É isso aí cara Então fica aqui meus parabéns Por essa iniciativa Que você tomou E que mudou um pouco O cenário das apontas Aqui no Brasil Porque realmente A gente não tinha Caras que trabalhavam Juntos Em equipe Que dividiam A responsabilidade Era mais tipo O cara que Tava ali E eu Trabalho com futebol brasileiro Eu tenho meus 10 scouts Mas eu sou tipista Eu que comando aqui E depois passou a ser E depois passou a ser muito assim Vem cá Vamos dividir a responsabilidade Junto Vamos pra cima do mercado Talvez isso já era feito Fora do Brasil Mas aqui no Brasil Não existia Eu acho que o serviço Do camarote Foi o primeiro Que a gente viu E depois outros Começaram a fazer Por aí também Isso é bacana demais E eu sei o quanto Pra você Talvez Não Você não Talvez não se sinta agradecido Pela comunidade Das apostas Por isso Pelo cenário Das apostas esportivas Dessa iniciativa Que você tomou E depois Várias pessoas Começaram a copiar Porque eu também Senti na pele O que é isso Do que você fazer Uma parada diferente E hoje Todo mundo fazer igual E ninguém Vim pra agradecer Porque foi o que eu fiz Lá no YouTube Em 2016 2017 Ninguém ligava pro YouTube Não existia criação de conteúdo Na plataforma do YouTube Ninguém ligava pra isso O maior canal de apostas Do Brasil Tinha vindo 30 mil seguidores E aí eu cheguei Comecei a criar conteúdo Comecei a ter uma constância Muito grande Fiz uma parada diferente Que era trazer palpites E trazer afiliação Também pro YouTube Que era o que era feito Nos sites de apostas E meu canal Chegou a ter 300 mil visualizações No mês Enquanto que o maior Sites de apostas Do Brasil Tinha 200 mil Então A gente já chegava A ser maior Do que os próprios Sites de apostas E hoje Muita gente tá aí Criando conteúdo No YouTube Muito porque A primeira pessoa Que chegou Fez lá Mostrou que era possível Estrapassar os 100 mil Mostrou que era possível Crescer uma comunidade Muito grande E às vezes a gente Não sente o agradecimento Assim da comunidade Por uma ideia Que a gente tem E que traz Mas faz parte É assim mesmo É cara É assim Sabe É Não Tem a ver Mas não tem tanto a ver É fazer o bem Sem olhar quem Então Assim A gente fez Passou Algumas pessoas vão agradecer Outras não vão Outras vão criticar E E por aí a gente vive Porque assim Mais cedo ou mais tarde Talvez Eu já tenha também Pisado na bola Alguma vez E passou despercebido Ou Daqui a pouco Eu também vou pisar na bola Em algum momento E é isso Mas eu acho que Aí eu volto pra uma coisa Acho que eu não falei Aqui ainda Nessa entrevista É Eu tiro as apostas Muito pra um recorte Da sociedade A gente tem um grupo ali Que é Quase sempre A gente começa um assunto Eu falo sobre isso O problema não é das apostas O problema é que as apostas É um recorte da sociedade Então na nossa sociedade As pessoas não são agradecidas As pessoas não sabem reconhecer As pessoas que fizeram outras coisas Então Até por isso Um dia desse aí Eu fiz um post Falando sobre o Primeira Cadeira Cativa Outro programa revolucionário Outra coisa que eu fiz Que não tinha entrevista No Instagram Duas pessoas Nessa quarentena Bombou de entrevista De todo jeito No Instagram E eu fui o primeiro A fazer isso Criar um programa Tipo Como se fosse um programa De televisão Ali e tudo mais E você foi o primeiro cara E eu postei isso Esses dias Agradecendo Exatamente Porque também Foi o primeiro cara Que me deu oportunidade De aparecer De falar sobre mim Quando ninguém conhecia Além de ter me incentivado Também A mostrar E eu sempre falo isso E falo de todos As vezes Um mau resultado De uma determinada pessoa De um determinado tipo Você cria aquele alvoroço Dentro da comunidade E tudo mais E até outros tipos Desse volta ou contra Mas você tem que ver Todo um legado Que essa pessoa Já fez Já deixou Isso não vai garantir A lucratividade dele Para o resto da vida Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Mas os caras que são pioneiros Você tem que ser No mínimo Agradecido Porque se eu estou aqui Dando uma entrevista Para você É porque lá atrás Você fez um YouTube É porque o Danilo Pereira Fez O que fez lá Com o serviço dele É porque o Tiquinho Netuno E por aí vai O Rodrigo Louco E se eu for falar aqui Com certeza Eu vou esquecer De alguns Se eu for falar Não Já falei E já esqueci De alguns Mas é isso Entende? Então Você não gostar Do trabalho do cara O cara não ser lucrativo Ou acontecer qualquer Tipo de coisa Não pode apagar O pioneirismo Dessas pessoas E outras tantas pessoas Que eu não citei aqui Mas que merecem Todo o respeito Por conta desse tipo de coisa E eu fico feliz De ter dado Minha contribuiçãozinha também É isso aí, cara E depois eu peguei Um pouco da ideia Fiz um pouco ali No Aposta 10 também Um bate-papo Com várias pessoas Vários convidados Justamente Pegando Como base O seu projeto Do Cadeira Cativa Então Foi um sucesso tremendo E é Continua sendo Até hoje Em relação a hater Você tem muito hater Nas apostas Ou não tem nenhum? Cara Eu não me sinto famoso Porque eu não Assim Se eu tenho O cara não fala Para mim Porque A maioria fala Ali no Por exemplo Agora eu estou gravando No Youtube Com o pessoal lá Eu nunca recebi Um xingamento Uma coisa desse tipo E nas minhas enquetes Telegram Instagram Também não Nunca Nunca tive Às vezes Um cara ou outro Já deve ter falado Não Acho que teve um cara Ah tá Não lembro Ele falou o que? Era sobre Sobre o serviço Que ele dizia Que não era lucrativo O serviço E aí Ficou naquela coisa E tal E ele queria mostrar Que ele era lucrativo Aí ficou me mandando Uns prints lá Aleatórios Tipo Do WhatsApp De uma compra Que ele fez E tal Acho que foi o único Cara Que eu me chateei Porque ele ficou Me perturbando Assim Acho que ele queria Que eu marcasse ele Ou que ele fizesse Alguma coisa Mas não sei Mas assim Me ofendendo mesmo Não Só teve isso mesmo Assim Que aconteceu E ele nem era meu cliente Assim Do serviço E tudo Não consigo entender Por que ele falava Aquilo Então Talvez ele tenha Alguém lá Que estava Dentro do serviço Mas essas coisas São bem complicadas Quando você começa A ser muito visado Você tem O pessoal Que aplaude Mas também tem O pessoal Que vem Só para pegar No seu pé E para falar Tudo que você faz Você fala um A O cara já está Pegando no seu pé Se você Faz uma análise Bem feita O cara diz Que você demora Demais na análise No meu caso É assim Se eu faço Uma análise rápida O cara fala Que minha análise É superficial Aí se eu Tomo um Red O cara diz Que eu sou ruim Se eu acerto O cara fala mal Dizendo que Também nesse jogo Aí Qualquer um Exatamente Estava muito claro Isso aí Eu peguei Um Aude 10 Pegou um Aude 2 Beleza Se eu peguei Um Aude 10 Aparece muito isso Entendeu É muito Quando o cara Tem uma certa Uma certa visibilidade E começa a aparecer Isso com frequência Sabe Isso é chato demais Cara Daqui a pouco Vai começar a aparecer Para você também Mas Essa é a minha medida Quando começar Aí eu vou acreditar Que eu sou famoso É isso É isso aí Como é que você Pretende estar Daqui a 3 anos Como é que você Com as apostas E com a sua vida Relacionada Pessoal também Como é que você Se imagina Daqui a 3 anos Cara Para 2021 O que eu pretendo É apostar menos Eu como apostador Mesmo 2018 2019 E boa parte 2020 Eu fui muito apostador Eu tinha vários projetos Até falei sobre gestão De banca Que a minha É um pouquinho diferente Para cada projeto Você parava em uma banca Diferente Para 2021 Quero mudar isso Quero ficar com uma única banca E fazer tudo naquela banca Então eu quero apostar Cada vez menos E quando eu digo cada vez menos Não é diminuir a qualidade Que eu faço Mas ser um apostador É meu mesmo Eu trabalhava com banca De outras pessoas Seguia alguns serviços E para 2021 Vai ser muito pesado o ano Vai ter a volta das aulas Aí a gente está em quarentena E tudo mais Quarentena Sessentena Oitocentos milhões de tênas Faz tempo que a gente não sai Então É isso Eu não quero trabalhar Com banca de ninguém Não quero seguir serviços Se eu seguir Vai ser através de investimento Para outra pessoa Seguir por mim Tipo como eu faço um pouco Com a minha esposa Ela segue Um serviço ali que eu gosto Então ela vai seguindo E me dedicar Aos meus projetos Então já tracei aqui Os campeonatos Que eu vou trabalhar Campeonato de Seara e Série A Copa do Nordeste Futebol Brasileiro Série A As quatro grandes ligas da Europa E a NFL Vai ser o que eu vou trabalhar O ano que vem Show de bola É isso E me dedicar aos projetos Nem lembro mais qual a pergunta Se era de futuro Três anos Mas era isso Ah, três anos Você falou do próximo ano Isso Ah, e para três anos Cara, eu tenho uma coisa ambiciosa Eu quero participar de algo grande Grande mesmo Eu tinha um plano ali No arquibancada De revolucionar o mercado A gente fez essa pequena revolução Mas eu queria que tivesse sido maior Não foi Então eu tive que reajustar os planos E agora eu não quero ser o dono De um projeto revolucionário Agora eu quero participar De um projeto grandioso Que mude realmente Eu vejo, por exemplo Que as apostas estão ganhando cada vez mais espaço Isso vai depender muito da regulamentação Mas é possível, por exemplo Que a gente tenha apostadores Em programas de debate de televisão Escrevendo para jornais Importantes, por exemplo Para iniciar o Diário do Nordeste Então eu quero estar incluído nesse meio De ser um cara Que vai ter autoridade Para poder estar permeando Por esses projetos Que pulem fora Aliás, não é pulem fora É que coloquem um pé também Fora só de aposta Não fico falando só de aposta Pretendo lançar um podcast também Esse próximo ano Voltado mais para falar de futebol Vai ter aposta também Mas que o corpo do negócio Seja o futebol Que 70, 75%, 80% Seja a gente falando de futebol Porque eu gosto muito do esporte Quero falar sobre tática, técnica Sobre como é que o time joga Quais são os pontos positivos Quais são os pontos negativos Entendeu? Não só voltado para o apostador Para o apostador também Mas para o público mais geral Quero que as apostas quebrem essa barreira E eu quero estar nesse meio Muito bom Estou procurando isso aí Cara, quando eu estava começando no YouTube Quando eu estava crescendo rápido Ali, 10, 20, 30 mil pessoas Aí eu palpite todo dia Uma coisa que ninguém fazia Cara, eu tinha uma vontade muito grande De trazer isso para a rádio Eu achava que se eu colocasse meu programa Dentro da rádio ia estourar Porque era no YouTube E muita gente queria Muita gente sentia essa vontade De acompanhar as análises De uma pessoa que está ali acompanhando E a apostadora também Passando essas sugestões E aí depois eu fiz amizade Com vários radialistas Hoje eu tenho E talvez com a regulamentação Possa se tornar a realidade Isso também, né? Quem sabe não acontece E você aí toma conta Do Diário do Nordeste no Ceará E a gente faz uma dobradinha Depois no nosso programa de rádio Mas, cara, a entrevista está chegando ao fim Eu acho que... Deixa eu ver quanto tempo aqui tem A gente está chegando a uma hora de bate-papo O tempo casou Passou muito rápido Eu vou fazer um bate-bola rapidinho com você Fazer umas perguntas rápidas Comparativas Comparar um com o outro E você diz qual que você prefere Beleza? Ok E depois eu vou falar Eu vou perguntar umas coisas E você responde também Com poucas palavras Beleza? Vou tentar Primeiro que vem na cabeça Vamos lá Futebol brasileiro ou europeu? Para assistir europeu Para lucrar historicamente Tenho que responder brasileiro Simples ou dupla? Para crescer sustentavelmente Dentro das apostas São simples Mas, se você gostar de dupla Você também consegue ganhar dinheiro Beleza Over ou under? Under Porque a maioria das pessoas Preferem over E o valor fica no under Não é isso? Na minha cabeça é E nas minhas planilhas também Boa Goals ou handicap? Handicap Negativo ou positivo? Esse handicap Bom Aí, mais uma vez É positivo Na maioria das vezes Porque É isso As pessoas tendem a apostar Em quem elas acham Que vai vencer Beleza Respondeu aqui Meus comparativos Agora eu quero saber O que é para você Isso aqui você já respondeu Até no início do bate-papo Estatísticas nas apostas É? Importante Aposta recreativa É? Se você for um apostador recreativo De boa Se você for um apostador profissional Perder de tempo Eu poderia colocar até aqui Aposta múltipla Seria basicamente a mesma resposta Beleza E o que é ser apostador profissional? É tomar isso como profissão Não necessariamente ser lucrativo Mas você se dedicar a isso Como você se dedicaria a qualquer outra profissão Um... Vou ter que estender só um pouquinho Porque é o seguinte O cara passa quatro anos na faculdade Depois vai para o mercado de trabalho Para buscar lucratividade Naquele estudo Naquele que ele fez Durante uma vida quase toda Nas apostas o cara quer Escutar dois, três vídeos Ou então fazer um pequeno curso ali E com uma semana Quer ser lucrativo Nem com uma semana é É com menos Pois é Então se você quer tomar isso como profissão Você tem que entender Que tem que ter um investimento Principalmente de tempo E de estudo Financeiro eu não sei Porque tem muita coisa gratuita por aí Então vai depender da situação de cada um Mas tempo e estudo Com certeza você precisa de muita dedicação Se você quiser tomar isso uma profissão Beleza Então respondido as perguntas Chegando ao fim do nosso bate-papo Quero agradecer aqui ao Paulo Por disponibilizar o tempo dele Que é corrido Com várias tarefas dentro das apostas E como professor também E como dono de casa Casado Tem que dar atenção à mulher também Cozinheiro, hein? Acho que é uma das melhores coisas Talvez melhor do que dar aula de matemática E apostar é cozinhar, hein? Eu também estou descobrindo isso aí Aos poucos Quando você vier aqui em Segipe Que eu acredito que um dia você vai vir passear Aqui pela Orla de Aracaju Eu vou fazer uma costelinha Com molho de cerveja Que aí você vai gostar demais Show de bola, hein? Adoro Costela é bom demais Beleza Então é isso Agradecer mais uma vez o Paulo Se você gostou desse bate-papo Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Que estão com dificuldade nas apostas Compartilha com seus amigos Que você acha que De alguma forma vai se identificar E agora eu deixo as palavras com o Paulo Para ele poder finalizar esse bate-papo aqui Agradecer aí mais uma vez o Sérgio Pelo convite Muito obrigado Espero ter contribuído aí um pouco Com a galera que está assistindo esse vídeo Convidar o pessoal para me seguir no Instagram É paulo8barreto Está aparecendo na tela aí Para você Ótimo Eu faço vários vídeos ali Posto muito conteúdo Segui o Arquibancada Brasil Lá a gente faz um trabalho voltado ali Para o futebol brasileiro E tudo mais Alguns conteúdos também E segui também o SF Tips Estou lá mandando as tips Inglaterra, Alemanha, Espanha E... Inglaterra, Alemanha, Espanha e Itália SF só primeira divisão Altos limites Maioria das apostas pré-jogo Desde a outra a gente tem um live também Então acompanha aí Esses três trabalhos Que é bacana Tem vários outros para falar Mas se a gente for Aí vai mais uma hora de vídeo Foi boa galera Beleza Paulo, você torce para que time? Eu torço para o Flamengo A cadeira aqui denuncia E o meu cartaz ali Meu quadro também denuncia Quem é que você acha Que vai ser campeão brasileiro Desse ano? Para provocar você Não vai ser o São Paulo E vai ser quem? Algum outro? Vai ser o Flamengo Vamos fazer uma apostinha depois Beleza Depois a gente casa Depois a gente casa Beleza Valeu Foi boa